Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Está começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Rizzo! Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Meu nome é Thayne, mas você pode me chamar de Thayne. Eu já estou sem maquiagem porque eu estou lá, voltei. Hoje é só batom, gente! Mas eu não estou bem a maquiagem. É isso, né? Eu estou sem nada na cara. Eu também, Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Gente, hoje tem receita de slime, sim! E a receita de slime de quê, minha gente? Com manteiga! E pasta de dente, gente! A gente está sem nada na cara, mas a gente quer ficar com uma boa slime na mão. E você também pode ficar. Aliás, você também pode ficar na nossa tela. Que tal você aparecer para todo mundo ver? Você vai comentar lá no nosso Instagram ou na nossa fanpage. O endereço está aparecendo aqui agora na tela e está na descrição desse vídeo também. Não vale mandar mensagem privada, nada de direct. Comenta na publicação, cruza os dedinhos, porque a produção pode selecionar o seu comentário. E agora está selecionada essa super receita de slime de manteiga. Manteiga e pasta de dente! E finalmente a gente começa a fazer aqui essa slime, gente, de manteiga e pasta de dente. Eita, eita! E eu já vou pegando aqui, ó, gente, a minha manteiga. Pode ser manteiga de qualquer marca, tá, gente? Se vocês não tiverem manteiga, se tiverem aí margarina, pode utilizar margarina. Mas eu vou utilizar aqui a manteiga. Dá para substituir a manteiga pela margarina e tal. Vou pegar aqui um pouquinho, ó. Não é muita manteiga, gente, é só um pouquinho de manteiga. Olha só a quantidade. Dei uma boa melada aqui, hein, gente, na lateral do recipiente, mas beleza. Não tem problema. Eu vou colocar aqui agora um pouco de pasta de dente. A pasta de dente também pode ser de qualquer marca que serve, tá bom? Agora a gente dá uma misturadinha. Agora eu vou colocar um pouco de açúcar. E vou tampar o recipiente. E agora é só misturar tudo. E, gente, deixa eu falar para vocês. Aqui no canal tem vários vídeos legais, tá bom? Tem vídeo de receitinha de slime com cola, sem cola. A gente gosta muito de ensinar vocês a fazer slime sem cola, gente. Tem vários vídeos legais, tem uma playlist muito bacana. Tem vídeo de novelinha, tem vários vídeos legais. Então, se você gosta de vídeo de slime sem cola, você pode clicar aí nessa bolinha branca. Que tá aparecendo aí agora. Vou colocar aqui um pouquinho de cola. Pode ser de qualquer marca, tá, gente? A marca não importa muito. Uma colher de cola. Duas colheres. Pronto. Coloquei aqui mais três ou quatro colheres de cola. Aí já sobrou cola aqui no recipiente. Então, gente, tá com um leve azul por conta... Leve azul. Tá com um azul, assim, bem fraquinho a nossa futura slime. Por conta da pasta de dente, claro. Mas eu não tô a fim de uma slime azul hoje. Tô querendo uma slime amarela. Por isso, eu vou utilizar esse colorante alimentício aqui. Pra deixar minha slime amarela e com um amarelo muito bonito. Agora eu vou misturar isso aqui. Mais um pouquinho de colorante alimentício, minha gente. E beleza. E agora eu só dou uma misturadinha aqui, ó. Já venho com o ativador caseiro. Quem quiser aprender a fazer ativador caseiro, dá uma olhadinha aí no nosso canal. Joguei aqui um pouco de ativador caseiro e, ó. Vou misturando. E a gente vai misturando até que a slime pegue consistência. E depois a gente deixa a slime dar uma descansadinha, sabe? E brinca com ela. Então, gente, eu vou brincar um pouquinho mais com a minha slime. Vou mexer aqui um pouquinho mais e depois eu vou deixar ela descansando e mostro o resultado pra vocês. E essa daqui que eu tô na mão, gente, é a slime de manteiga e pasta de dente, gente. Que a gente fez no estante. E olha só. Olha que lindo esse amarelo. A slime tá com um amarelo mostarda muito do bonito, tá? Um amarelo mostarda muito bonito. Eu amei. Tá com um cheirinho muito bacana. E a textura também tá bem legal. Eu super curti essa textura da slime e ela tá muito brilhosa. Não sei se vocês conseguem perceber aí, né, da telinha, mas ela tá bem brilhosa. Pelo menos, na minha opinião, ela tá muito brilhosa. Eu venho daqui pessoalmente. Ela me parece muito brilhosa. Vocês lembrem, tá, de colocar ativador aos poucos na slime... Ai, nas slides. Vocês lembram de colocar ativador aos poucos na slime e de esperar ela descansar, tá? Minha gente, e olha só esse barulhinho incrível que ela faz. E sim, a nossa slime tá super aprovada porque tá fazendo cortininha e bolha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá like, compartilha e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON